Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu venho com uma dica que serviu e continua a servir para a minha vida de artista. Quando a gente fala sobre cores, paleta de cores, enfim, um perfil muito pessoal na arte de pintar, eu sempre me apoio em alguns títulos dos grandes mestres com relação a paleta de cores, o disco de cores. E a minha dica é que você que não tem esse livro, não tem outros livros que falam sobre a vida dos grandes mestres, como eles utilizavam as cores, enfim, o seu perfil muito pessoal, muitas vezes na paleta limitada, ou um perfil muito próprio de cores. Então, é um livro que eu recomendo, esse, do autor chamado Michael Wilcox. Ele é um livro muito bacana que traz um relato aí sobre a cartela de cores, a vida dos grandes mestres, como é que eles utilizavam, enfim, a seleção de cores deles. Então, vale a pena aí uma leitura, uma pesquisa, esse livro é em inglês, mas dá para a gente entender perfeitamente aí o cacuete, enfim, de cada artista e cada autor, enfim, de suas obras, né? Então, vale aí, vale a pena você dar uma pesquisada que não tenha adquirido o livro. E é um livro muito bacana, que vai ajudar você aí nessa questão de cores, enfim, né? Que é um dilema aí para todos nós artistas aí que trabalhamos. Ter um domínio, enfim, e um diálogo constante aí com essa questão de cores, né? Então, valeu aí, nos vemos em breve.